zero zero toro beleza pessoal mais uma vez aqui com o jipe renegade 2019 é o seguinte pessoal bom acabei de chegar da concessionária jipe na verdade não fui nem eu fui minha esposa nós demos a entrada lá como reclamação do start stop então é assim segundo os mecânicos lá o responsável pela oficina toda reclamação da jipe que está tendo de start stop a fábrica está mandando fazer um teste de 24 horas então você deixa lá um carro num dia e esse carro entra num período de teste fica até o outro dia então se ele entra lá nove horas da manhã no outro dia nove horas da manhã eles encerram o teste né então no meu caso o start stop ele já estava sem funcionar mais ou menos um mês e o engraçado é que esse carro aqui nós pegamos ele na concessionária no dia 10 de janeiro de 2019 então o carro está novíssimo né pode até com a revisão aqui ó deixa eu ver se eu marco aqui pra vocês vocês dêem uma olhada vou focar aqui ó com 12 mil um pouco ruim de focar aqui com 12.602 né então o carro tá zerado né e de janeiro pra cá já deu problema na bateria então o que que aconteceu levamos lá o carro ficou em teste constatou problema na bateria eu não sei o que que a jipe vai fazer porque tanta jipe contra a fiat a fiat tour e o renegade está dando muito problema de start stop e lá no grupo lá tem tem relato de pessoas que nem usa mais isso aí de tanto problema que dá então quer dizer a bateria a bateria teve que trocar ainda bem que eles trocaram na garantia a bateria segundo mecânico lá custou 1250 já pensou tivesse que pagar do nosso bolso a bateria era osso então eu não sei pessoal agora tá funcionando nós vemos da da concessionária até aqui em casa ele veio desligando no farol tudo certinho procedimento normal ar-condicionado ligado a gente sempre uso ar condicionado normal é tudo funcionando viemos com ele no automático sabe funcionou normal mas por que porque trocar a bateria colocar a bateria nova né então assim trocar a bateria nova agora por quanto tempo vai durar eu conversei com mecânico a minha esposa conversou com mecânico ele até falou e olha muita gente tá desligando mesmo start stop porque tá dando alguns problemas então fica complicado esse negócio aí vem tem que deixar o carro aqui e é uma coisa meio que se você for prestar atenção coisa chata porque você compra um carro você paga pelo pela tecnologia né não saiu de graça start stop você pagou por isso então tudo que tem dentro do carro você paga por isso acho que vai dar para dar uma focada aqui ó 12.602 é uma focada que agora aquela hora não tava focando que eu não tava conseguindo aqui que aqui você diminui ó e aumenta o brilho né então celular tem esse problema se você tirar o brilho só consegue focar beleza então o que eu queria passar para vocês é isso problema de start stop no meu caso teve que trocar a bateria vou mostrar para vocês aqui agora eu vou abrir lá para vocês verem a bateria nova deixa eu abrir aqui o portão vamos abrir aqui para vocês verem segura aí pessoal deixa eu achar alavanca aqui aí ó interessante e colocar o colocar a bateria mora é interessante isso daí a bateria não era mora não é outra marca será que a mora é menor é melhor quer dizer colocar essa mora aí era uma bateria como é que o nome daquela bateria não me lembro devia ter gravado para vocês antes né mas é outra bateria você pode olhar no seu renegade aí que o renegade não vem de fábrica com mora não viu pode esquecer e essa bateria mora aí segundo o mecânico custou 1200 de cacetada não sei né concessionária tudo é um pouco mais caro né mas não sei aqui mora não fala nada de esquecer que o código né start stop aqui ó aqui quer ver os caras colocaram a cinta mas dá para ver aqui acho que isso aqui ó acho que vai estar escrito start stop é que a fita está em cima está atrapalhando deixa eu ver isso aí ó é start stop então é assim cara é vamos ver agora né com essa bateria nova aqui quanto tempo dura porque a original deixa eu ver se coloca janeiro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro 10 meses ganhou um negócio cê tá doido bom pelo menos trocaram na garantia então a gente fica mais sossegado aí por um período vou fechar aqui esse negócio sempre rasca e agora sim vamos voltar para cá bom pessoal então é isso aí problema no start stop estava mais de 30 dias sem funcionar o carro foi lá para a concessionária ficou em teste lá de um dia para o outro 24 horas lá na máquina não sei que peste de máquina é essa e constatou que o problema estava na bateria substituíram a bateria na garantia colocaram a bateria Moura deixa eu abaixar aqui um pouquinho colocaram a bateria Moura é referência né até achei estranho colocar uma bateria dessa acho que é a melhor bateria que tem hoje no Brasil é a Moura então estamos contentes trocou lá na garantia não cobraram nada e agora é só vou marcar a revisão para fazer a revisão que nem mostrei para vocês já está 12 mil e alguma coisa aí vou fazer a revisão depois que eu fizer a revisão eu faço o vídeo para vocês de quanto custou o que foi trocado mostro para vocês direitinho beleza pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa dica você que chegou agora no canal se inscreva no canal para você receber os vídeos mete o like aí para a gente conseguir atingir o quanto maior número de público Renegade Toro possível você que já é do canal agradecer mais uma vez que você está assistindo esse vídeo com mais uma dica para vocês aí start, stop, problema resolvido, troca da bateria beleza pessoal adiós Arturos adiós Arturos